Pai do Deus e amado Pai, nesta manhã, nós pedimos permissão para entrar na Tua presença e eu quero profetizar na vida desta pessoa a fertilidade. Eu quero profetizar, Senhor, que onde a seca vai haver crescimento. Aonde não chove, vai chover. Aonde não produz, vai produzir. Gere, Senhor, filhos espirituais na vida desta pessoa. Gere, Senhor, filhos no seu ventre. Restaura essa família, restaura esse casamento, quebra as maldições. Faça com que essa pessoa seja bem-sucedida no seu ministério familiar. Porque família também é ministério de Deus, é o nosso primeiro ministério. Eu coloco, Senhor, as famílias diante de Ti. E eu peço que as mães que ainda não puderam ter seus filhos, elas venham gerar, venham gerar, venham gerar e se alegrar diante do Senhor. Pois eu abençoo os seus ventres em nome de Jesus. Eu abençoo esse ministério em nome de Jesus. Eu abençoo esse casamento, essa família em nome de Jesus.